Gente, eu vim aqui hoje pra fazer um relato, um relato não, contar né, falar algo que aconteceu comigo gente e eu gostaria que vocês também me respondessem se vocês também já passaram por isso. Gente, desde que começou a pandemia, desde que começou essa pandemia, vocês já tiveram sintomas? Já pensaram que passaram por corona? Eu já. Então foi em setembro, foi em novembro, dia 18 de novembro, né? De 18 de novembro eu comecei a passar mal. Eu senti muita dor muscular, eu senti muita dor de cabeça, eu senti uma dor muscular no corpo assim que, meu Deus, muito horrível e um negócio ruim, um mal estar horrível. E enfim, já, acontece que eu passei muito mal e acontece que daí foi o seguinte. Então, eu tive tipo assim um dia, dia após dia, algum sintoma. Um dia foi, que nem foi um dia foi dor muscular, no outro dia foi dor de cabeça, muito forte, no outro dia foi febre, né? Muito frio, frio, muito frio, muito frio, temido e frio. E o mal estar horrível. Aí é que o bicho pegou. Passando-se, toma. Eu comecei a não comer. Gente, eu não comia, não comia, não comia, não comia, não comia, não comia. Tava horrível aquela comida. Era nojenta, parece que tinha gasolina, parece que tinha óleo diesel naquela comida. Aquela comida era nojenta, era gosmenta, era horrível. E era horrível. Gente, então, eu não me alimentava, eu não me alimentava, eu fiquei fraca, eu fiquei fraca, eu fiquei fraca. Gente, eu não conseguia nem andar. Aí eu fazia as coisas assim, né? Aos pouquinhos. Eu ia lá, lavava a louça, porque eu tinha que lavar a louça, né? Lavava a louça, voltava, deitava, descansava, porque eu não aguentava o mal estar, sabe? Assim, eu fiquei fraca. Aí, eu ia fazer a comida também. Eu pegava, fazia a comida, né? Eu fazia a comida, as prestações, gente. Enfim, muito fraca. Meu marido ia de manhã trabalhar, voltava, meio-dia eu tava dormindo, voltava, noite eu tava dormindo. E eu só dormi, gente, eu só dormi. Eu dormia dia e noite, dia e noite. Eu tinha muito sono e muita sede. O que eu tomava? Eu tomava bastante água e eu tomava muito suco de cofre. Eu tinha muita vontade de tomar suco de cofre. Aí eu colocava limão, colocava alho, colocava cebola, aí eu colocava cofre, colocava mel e colocava limão. Ou laranja. Então, eu tomava muito isso. E eu não comia nada, como eu não comia nada, eu só tomava iogurte, só tinha vontade de iogurte. Iogurte eu tomava três, quatro vezes por dia, mas aquilo mesmo assim tava ruim, sabe? Assim, não era aquele gosto gostoso. Aí eu tenho o kefir em casa, né? Aquele iogurte natural. E eu misturava. Colocava o iogurte comprado junto com aquele natural e tomava. Era a única coisa que eu me alimentava. Café, então, meu Deus, parece que eu tava grávida. Enjudei o café. Café, feijão, tirei da minha vida. Não conseguia comer. Passado oito dias, eu vi que não passava aquele sintoma, porque o sintoma tava pior e eu tava muito fraca. Eu fui pro centro de triagem que tem aqui na cidade. Aí eu fui lá, fiquei quase que um dia inteiro lá na fila, né? E tá, fui lá, consultei com a médica. A médica disse assim, ó, você leva esses medicamentos. Daí me deu medicina, me deu mais uns remédios lá. Me deu um xarope, que, gente, eu não consegui tomar, porque era muito nojento aquele xarope. Eu fiz o meu xarope em casa e tomei o meu xarope mesmo. Aí, acontece o quê? Acontece que ela já fazia oito ou nove dias já que eu tinha sentido o primeiro sintoma. Acontece o quê? Acontece que daí que eu fui lá na triagem. Aí ela me deu mais cinco dias, né? Pra mim estar lá fazendo o exame. Tá. E nesse meio tempo, desses cinco dias, que era pra mim voltar lá, eu fui melhorando, né? Aquele remédio que ela me deu foi melhorando, 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 né? E fui melhorando, voltei a comer. Isso, tipo assim, uns quinze dias, sabe? Tipo, desse período, assim, já fazia quase que uns quinze dias. Aí eu comecei a comer, né? Comecei a comer e o dia que eu voltei lá fazer o exame, que já deu no dia que eu ia fazer o exame, eu já tava bem fortinha, já tinha conseguido comer feijão, eu tinha comido uma sopa de feijão, gente, eu tinha muita vontade de comer, comer, como é que é, posso dizer? Um caldo, assim, de galinha caipira, com biju. Então, eu já tinha conseguido comer um caldo de galinha caipira com biju, aquilo me fortaleceu muito. Eu comi uma sopa de feijão com arroz também, fiquei mais forte. Então, eu já tinha voltado, né, a me alimentar, assim, era pouco, mas eu já tava comendo. E eu voltei lá fazer o exame, né? Agora, a mulher falou, depois de cinco dias, depois que eu já tinha passado oito dias ou nove que eu tinha ido lá, né? Então, aí, fiz o exame e tal. Aí, levava mais cinco dias pra eu pegar o resultado, né? Aí, e até eu voltar lá a pegar o resultado, eu tava super boa já, eu tava bem boa. Né? Um pouquinho de fraqueza, assim, mas já, já tava pronto pra outro que é desigitado, né? Aí, então, gente, eu fiz o exame de sangue. E aí, eu te disse, ó, gente, por isso que eu fico pensando assim, gente, se vocês puderem, vocês vão no laboratório. Vocês vão no laboratório se vocês puderem, porque, gente, eu não fui no laboratório dele. Pensei assim, não, eu já tô aqui na fila, eu vou ficar aqui, o dia que eu fui fazer, que eu fui consultar. Eu pensei assim, não, gente, será que eu vou, será que eu vou no laboratório, já faço direto? Ou vou consultar primeiro? Aí, a minha irmã mandou uma mensagem no meu WhatsApp, a minha irmã gêmea disse, se não, fica aí, consulta aí. Daí, aí foi, eu acho que foi meu erro, porque, tipo assim, se eu tivesse ido no laboratório, eu teria feito o exame do cotonete e tinha detectado que eu tava com o coronavírus, porque aí eu levei cinco dias pra ir ainda, certo, aspirou, certo, saiu, né? Saiu do meu corpo, só pode, a gente saiu do meu corpo, aspirou pro vírus, certo? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer muito saudável, se eu puder, eu como bem saudável. Então, de certo, aspirou. Eu acho, eu acho, porque, ó, gente, não, só deixa eu te contar, a minha irmã mais velha, ela deu, ela deu, aí eu comecei no dia 18, ela começou no dia 23, ela ficou muito mal. E os sintomas que ela sentiu, tudo foi isso que eu senti. Eu senti os mesmos sintomas que ela e elas mesmo que eu, e nós duas assim, né, nós conversávamos, e ela disse, ó, eu tô assim, passei assim, eu disse, meu Deus, eu também. Mas, engraçado, gente, deu, eu fiz, tá, beleza, resumindo, eu fiz o teste de sangue, não deu, disse que eu não tava, não tava com coragem, deu negativo. Mas, gente, eu fiquei pensando e tô pensando até hoje, se eu tivesse feito no laboratório, se eu tivesse feito do cotonete, eu tinha tido a resposta mais precisa. Gente, não pode, gente, não pode, o que eu senti, eu nunca senti antes na minha vida. Foi uma coisa terrível, horrível, 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 não quero que ninguém passe. Porque, tipo assim, parece que eu morri, parece que 15 dias da minha vida, parece que eu apaguei. Tipo assim, eu me lembro os pedaços, assim, sabe, os flocos, os flocos, assim, sabe, que eu lembro. Meu Deus, eu ficava só dormindo, 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 eu não assistia vídeo, não postava vídeo, não editava vídeo, eu fiquei louca, sabe. Dormindo só, só dormindo. Até meu filho disse assim, mãe, reaja, levanta, vai fazer esses vídeos, mãe, vai editar vídeo, vai assistir sua série, né. Eu tava bem louca numa série e eu não tava assistindo nada, gente, eu tava assim, muito, 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 muito. Resumindo, gente. Ai, meus gatos, fica passando na frente. Resumindo, gente, ó, eu acho que se eu tivesse feito, né, exame cotonete, que minha irmã fez, a minha irmã, ela foi no mesmo centro de triagem, ela fez do cotonete, né, o dela deu positivo, né, ela, até fui insistir muito pra ela, porque eu tinha ido, né, e tal, né, eu disse, ela vá também, vá também, ela não queria ir, mas acabou indo, daí, só que ela, ela tava com os mais sintomas, né, ela tinha mais sintomas, né, por exemplo, assim, Ela teve mais sintomas do que eu, então aí eles fizeram o do cotonete, o dela, ela fez no laboratório e já descobriu na hora. Então, gente, eu não tive falta de ar, eu, parece que eu tive, assim, uns picos de falta de ar à noite, quando eu tava dormindo, eu me acordava, assim, com um soco, assim, sabe, assim, tava um soco, assim, no peito, assim, que eu acho que, certamente, que, sabe, seria falta de ar. Eu tive só uns picos, assim, sabe, mas eu não tive perda de olfato e nem do paladar, então, aí a minha irmã teve tudo isso, né, então, ela teve o perda de olfato e teve a falta de paladar e tudo, né, e ela teve mais coisa, né, ela teve, eu acho, bem mais coisa do que eu, por isso que ela fez do cotonete. E resumindo, gente, então, esse vídeo, resumindo tudo esse vídeo, né, então, aconteceu isso com eu e minha irmã, foi em 2020, né, foi em novembro de 2020, agora a gente já tá, agora, em julho de 2021, eu agora tô aqui contando esse relato, né, e, gente, e se vocês gostaram desse meu vídeo, se vocês já passaram por isso, vocês comentem aqui no comentário, se vocês passaram por algo parecido, e, gente, se vocês já tiveram, me digam nos comentários, e, gente, um abraço pra todo mundo, saúde, em primeiro lugar pra vocês, gente, olha, se saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né, gente, então, um abraço, né, um abraço pra todos vocês, bem apertados, e tudo bem bom, gente, do céu, olha isso, gente, pra completar, vem a outra, não, gente, olha, olha isso, Então meus gatos são meus companheiros Gente, um abraço Um abraço pra todos vocês Né? Todos com Deus E dá tchau, meu amor Dá tchau, pessoal Dá tchau, pessoal Tchau Tchau